A lua vem surgindo cor de prata No alto da montanha verdejante A lira do cantor em serenata Reclama da janela a sua amante Ao som da melodia apaixonada Das cordas do sonoro violão Confesso, seresteiro, a sua amada O que dentro lhe dita o coração Ó linda imagem de mulher que me seduz Ah, se eu pudesse, tu estarias num altar És a rainha dos meus sonhos És a luz És malandrinha, não precisas trabalhar Acorda, minha bela namorada A lua nos convida a passear Seus raios iluminam A lua nos convida a passear